a paz de Deus aí a todos deixa eu organizar aqui gente que eu quero tá vendo que vocês mandam mensagem também é boa noite gente já tô aqui separando as cores paleta de cores que eu vou trabalhar aí tá é sempre bom a gente visualizar qual o caminho que vamos percorrer nesse trabalho tá quais as combinações de cores né qual o fundo ver se vai ser uma cor quente né ver se vai ser uma cor fria para não ficar tudo quente que isso é isso ajuda bastante né que às vezes a gente faz o trabalho sem se planejar e o que acontece faz o trabalho todo quente faz a flor amarela faz o laço vermelho aí faz aqui ainda fundo amarelo e fica aquilo tudo muito forte visivelmente né muito quente tá bom a gente tem que dar sempre essa quebrada tem que ver se o fundo da pintura tá bem trabalhado então tem todos esses nuances para gente aí trabalhar tá bom vamos lá aqui eu já vou partir para uma cor quente para a flor tá eu vou fazer ela bem quente mesmo com essa cor fluorescente tá bom vou sair do amarelo do vermelho vou partir para essa cor tá bom e aí eu vou partir para o laço para dar essa balanceada esse meio termo tá bom eu vou para uma cor fria então eu vou pegar aqui uma cor meio pouco fria que é o amora a cor uva apesar deles terem muita derivação assim do vinho do vermelho mas ele ainda tá mais para ficar frio essa cor aqui tá bom então vai dar essa quebrada e aí também para balancear mais ainda a minha pintura a gente já vai agora vou pegar aqui o pituar um verdinho para controlar mais ainda essa aqui lembrando essa aqui rapidinho deixa eu só explicar essa aqui é aula número 4 tá eu tô fazendo fiz aqui em live mas já vou jogar ela quando terminar lá no meu canal no youtube e as outras três aulas gente presta atenção tá bom estão lá no meu canal no youtube pintando com alegria eu vou mostrar elas agora para vocês ó todas as aulas e são da minha postila projeto de natal são oito projetos desse com aula gratuita para vocês por apenas 9 e 90 você de qualquer lugar do brasil pode comprar gente ó só chamar nesse zap aqui ó tá bom vou colocar aí enquanto eu vou mostrando aqui as aulas se eu mostrar rapidinho tá pessoal ó deixa eu pegar aqui qual foi a primeira vocês lembram aí quem tá acompanhando essa achei 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 tá bom ó primeira aula essa foi a primeira tá bom ó primeira aula tá lá no meu canal se você perdeu pode ir lá que você vai assistir o canal no youtube pintando com alegria deixa eu mostrar aqui a segunda rapidinho tá gente pra não comer muito tempo de vocês ó aula número 2 também tá na apostila a apostila já vem com guia de cores e o risco vem desse tamanho assim mesmo você imprimindo na folha a 4 ele fica desse tamanho porque eu fiz um esquema que você une duas folhas para dar um risco desse tamanho duas folhas de tamanho a 4 e tem também ela em folha pequena já vai junto da mesma apostila a folha pequena caso você queira menor tá uma apostila linda gente tá uma belezura por 990 não é cada risco é 990 apostila completa os projetos todos ó essa aula 2 tá lá no meu canal também caso queira rever e essa aula 3 né gente essa aula linda aqui ó número 3 também tá lá no meu canal no youtube pintando com alegria e agora gente vocês querem ver a aula 4 que é essa querem ver a aula 5 vou mostrar pra vocês eu sei que vocês são curiosos ó aula 5 tá lindo né gente bem diferente também tá na apostila essa aulinha 5 aula 6 é uma surpresa que vocês pediram tanto aula número 6 vou postar também lá no canal tá no youtube aula número 6 essa linda coruja tá na apostila também no projeto de natal e essa que vocês amam aula número 7 também já vou postar ela lá no canal no youtube linda né gente também tá na apostila gente essa apostila é a mais linda de natal que eu já fiz tá bom todos tá no projeto gente adquirem esse projeto vocês vão amar vem com guia de cores tem as aulas quem gosta de pintura natalina não pode ficar de fora só chamar aí no zap e calma não acabou não tá pessoal tá gilda e os irmãos aí é Deus abençoe a todos ó gente a bota com rosas tem também tá professor e esse risco tá lá desse tamanho tá desse tamanho professor mas a minha impressora só imprime papel a4 eu posso imprimir na 4 pode ela sai duas folhas já certinho aí você só colocou uma folha aqui a outra aqui uniu as duas já tá desse tamanho aqui desse pano de prato grande ó um risco grande lindo que eu sei que vocês gostam de risco belezura pronto esse aqui é o último gente da apostila tá o oitavo risco vou pintar ele também pra vocês e agora sem enrolar mais vocês que vocês digam a paciência é curta que a gente já trabalhou o dia todo vamos pintar professor pare de enrolar gente e vamos pintar ó gente vamos lá com bom ânimo né com a ajuda do papai do céu verdinho kiwi ou verde folha pituar pequenininho pega numa posição que dê que você domine o seu sua ferramenta de trabalho tudo bem gente Deus abençoe ó e vem aqui ó pouquinho a tinta só fazendo gente separando tá eu tô tocando na tinta e tô vindo com tinta ó tá vendo que eu tô com tinta molhando mesmo o pano quando eu vejo que o pincel tá acabando a tinta eu venho fazendo meio círculos ó meia voltinha pra apagar o final da pincelada vou fazer isso ó em volta aqui do meu trabalho olha lá não tem folha professor né ah então é por isso que o senhor colocou verde isso por quê? porque eu tenho aqui arabesco gente ó eu tenho aqui arabesco então eu vou colocar essa base aqui esse resumado já com o verdinho ó já venho aqui com o verdinho gente outra dica de resumado no guardanapo cuidado cuidado pra você não resumar muito leve ó e ficar mostrando demais a branqueza do tecido tá bom? molha mais um pouquinho o pincel usa diluente usa pode usar o clareador tá bom? e aí você vem ó toca logo perto do seu trabalho com a tinta e aí quando você for distanciando vem só essumando ó com a umidade do pincel e suma bem pra não ficar aquilo branco tá ok? curtem aí comenta compartilha pronto gente ó já soltei aqui o desenho você já vê que o desenho já vai dando aquela soltada tá bom? vou deixar aqui quem quiser chamar no zap já já eu irei responder a todos ó vem o essumando força mesmo coloca força gente o diluente ajuda muito tá pessoal? espalhar e a aula vai ficar postada lá no meu canal pintando com alegria tá? todas as demais aulas lá aula número 1 número 2 lancei a apostila hoje tá gente? essa apostila de natal é nova eu lancei hoje segunda-feira 25 de setembro terminei aí o essumado tá certo? já vou pegar aqui ó verde pinheiro verde pinheiro vou pegar aqui um pincel ó pincel lixado tá? tá vendo que ele já é paradinho e vou focar aqui ó nessa parte ali ó tá vendo? botar aqui o zap verde pinheiro olha bem gente toco a ponta do pincel toquei aqui joguei lá toquei aqui ó joguei para o outro lado em interrumpida tá vendo? é eu não parei não foi interrompida a pincelada e aqui eu venho ó joguei uma joguei duas e aí eu saio fazendo tipo palha de coqueiro venho para o outro lado carrego a pincelada e eu venho jogando gente carrega a pincelada para que saia a tinta ó e organizo novamente aqui o meu talo que é o principal do meio você pode retocar olha que lindo já vai ficando gente deixa eu explicar a nossa colega aqui Maria de fato vai estar perguntando cada aula é um projeto enquanto fica gente a aula é gratuita a aula está todas lá no meu canal de graça não precisa pagar pela aula o projeto é todos os oito projetos não é cada projeto que é oito reais gente é a apostila completa por oito reais ou por nove e noventa e nove tá ou seja dez reais vem a apostila com oito projetos tá bom esclarecendo aí a dúvida não é cada projeto que é dez reais é um valor bem acessível gente tá bom vou fazer aqui essas ó gente já demos aqui a parte que vai de verdinho pronto ali já terminou agora já vamos aqui ver o que tá por baixo que eu já tô vendo aí que é o nosso laço então a gente já vai direto para o laço gente olha que fácil e eu vou ensinar vocês a pintar um laço o laço também tem pontas dele que fica por baixo então a gente foca primeiro é foca primeiro nessas partes então tá vendo aqui ó essa parte por baixo de tudo essa outra parte aqui ó por baixo também então vamos logo para ela ele ó bem vivo e venho preencher tô preenchendo com o pituá pituá número 4 da Castelo o pessoal vai amar essa postila gente foi uma das mais bonitas demorei bastante tempo para o pessoal me cobrando professor o senhor não vai fazer postila de natal esse ano agora em 2023 e eu né gente 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 acho que a minha internet tá um pouquinho ruim mas vai dar pra a gente terminar em nome do seu Jesus ó preenchendo aqui olha que cor linda gente não é e agora professor sombra e luz sombra e luz pintura não passa disso base sombra e luz não é verdade deixa eu organizar mais aqui ó agora sombra vou usar a cor cenoura cenoura tinta na ponta do pincel ó gente vocês perceberam que eu inverti as cores eu iria usar essa cor na flor e eu acabei me distraindo aqui e coloquei no laço ó pego aqui o cenoura venho aqui ó contornei aqui a ponta do laço e vou contornar aqui o verso ó a parte de trás tá bom e vou jogar para dentro ó esse excesso você suma tá vendo ó fecho aqui a pontinha dele um laço simples fechei ali a pontinha do meu laço ó excesso dentro eu acabei trocando aqui as cores mas a gente vai deixar ela linda do mesmo jeito ó faço primeiro essa parte de baixo por que professor como não vai às vezes eu estava travando pronto agora não vai travar mais tá perdão aí porque estavam me ligando mas agora não vai travar mais ó porque gente vem essa sombra aqui ó aqui embaixo porque pessoal tudo que está por baixo dos elementos vem sombra ó e aí eu aproveito essa sombra essa cor mais forte e já faço ó o contorno dele todo tá vendo ó e tiro o excesso com essa cor essa cor aqui é a cor cenoura ó contorno aqui direitinho já tiro aí o excesso ó dou aquela limpada tá vendo e agora vou pegar uma isquinha do branco isquinha gente ó do branquinho vinho aqui tá vendo que tem essa linha né eu vou vir aqui também um pouquinho nessa linha ó certo vou marcar logo ela depois eu dou uma limpada nela pra ela ficar bem mais leve e venho aqui nesse meinho ó dando uma leve luz aqui ó leve efeito um laço bem simples tá vendo ó no meio aqui eu dou esse toque olha aí já deu uma vida né nessa parte agora vamos preencher a outra parte do laço pego aqui a minha cor ó venho preencher essas três orelhinhas do laço preencho com o pituar senão você passa o dia todo preenchendo pessoal o número tá aqui ó quem quiser aí adquirir a apostila projeto natalino dois tá bom que a apostila nova que eu lancei hoje é só chamar aí no zap apostila completa tá nove noventa e nove gente tá um precinho bem acessível e vocês vão amar né tem todas as aulas dela ó gente preenche uma vamos preencher logo tudo é é é é Luciano o único contato meu gente é chamar pelo zap tá bom qualquer pessoa pode aqui me adicionar no zap tá não tem segredo é só mandar mensagem ó aqui tá o meu zap só salvou aí no zap ou pedir se a gente tiver dúvida pede pra alguém né gente salvar aí o meu contato tá o pessoal todo dia fala comigo compra aí as apostilas as coisas então não tem segredo boa noite gente essa é a aula número 4 tá pessoal aula 4 da apostila número de natal né apostila nova se você perdeu as aulas vai lá no meu canal pintando com alegria no youtube todas elas estão lá com o número aula número 1 aula número 2 e vai tá essa também ó pronto preenchi agora gente presta atenção aqui ó o que a gente vai fazer vou pegar aquele pincel que eu tava né e vou aplicar as sombras vou pegar aqui o cenoura continuo com o cenoura é da acrilex eu só uso tinta acrilex gente querendo ou não é a melhor marca de tinta tá bom as outras coisas ficam muito apagadas não fica aquele trabalho legal assim na minha concepção cada um tem uma opinião ó gente eu pego aqui o cenoura e venho aonde gente nessa cavidade do laço você vai dar profundidade o que é que dá profundidade a sombra olha lá como já deixou fundo ó por dentro da boca do laço o que é que vai dar profundidade aqui gente ó quando você estiver pintando o seu laço o que é que dá profundidade aqui a sombra então vem por dentro e já dá aquela pré-enchida entenderam vem aqui ó já vou aqui por dentro né e já dou aquela pré-enchida olha que profundidade olha que cavidade ficou por quê? por causa da sombra a sombra ela provoca profundidade agora você vai pegar aqui ó um pouquinho dele dá uma contornada ó não tem segredo da ponta do pincel ó e aí não deixa assim gente o contorno pintura não pode ficar com contorno marcado tá por isso que eu digo não contorne com canetinhas não contorne não tente facilitar a pintura assim gente tá bom que acaba atrapalhando a qualidade da pintura ó pega esse excesso e essuma tá vendo ó pega esse excesso e você reutiliza gente pra dentro da de casa ó pra dentro da sua casa olha bem pego aqui venho aqui contornei e eu não posso deixar esse contorno marcar senão vai tirar a vida da minha pintura vai tirar a realidade da pintura ó como fica feio então o que que a gente faz vamos usar esse contorno ó passo aqui embaixo dos elementos e esse excesso eu vou varrer pra dentro da minha casa ó só apagar aqui gente ó não tem segredo ó deixei a minha profundidade deixei a minha profundidade ah professor e se fosse com o vermelho pudesse ser com qualquer cor gente você ia dar a profundidade aqui de sombra né ó professor agora e a luz eita professor já tô vendo aí quando a gente for iluminar ó contorno aqui dou aquela essumada passo aqui embaixo dos elementos né das olhinhas porque tudo que tá por baixo recebe sombra e agora gente olha bem presta bem atenção na imagem também antes de pintar né vê aí olha bem é muito bom você ter esse campo de visão da pintura agora onde que a gente vai clarear qual a parte alta né porque se a sombra deixa baixo qual o papel da luz deixa alto qual a parte alta desse laço aqui gente é aqui nas costas é aqui nas costas onde a gente colocou sombra se a gente colocou sombra é pra ficar baixo então professor eu acho ó vou pegar aqui uma esquina do branco tiro o excesso eu acho professor que é aqui ó acima da sombra não é a parte que tá levantada do meu laço então eu venho aqui nessa parte que tá levantada ó e dou um leve toque naquela linha que a gente marcou aqui você dá só um leve toque de branco tá ó e aqui eu aplico a luz acima da sombra ele ficou mais hasteado ainda né gente deixo aqui um pouquinho de luz pronto tá aí não precisa mais aqui é a parte funda e esse beiral já tá ficando levantadinho amém irmã ô irmã vera mas todo dia tá tendo aula tá irmã vera todo dia né gente pessoal aí que acompanha aí as minhas aulas todo santo dia tem aula lá no meu canal pintando com alegria gente por isso que eu digo gente vai lá no meu canal se inscreve ativa o sininho pra você receber a notificação todo dia tem aula aqui na página todo dia aula lá no meu canal tá bom e esse é o projeto novo né de natal ó são um dos projetos ó venho aqui acima e aí eu dou aquela leve limpadinha só uma mescladinha aqui nessa parte hasteada do laço esquinha de branco esquinha gente pra não apagar nossa cor bonita ó eu venho aqui onde tava aquela linha e deixo aqui na beirada de baixo também você dá só um leve toque olha como o laço ficou com volume com movimento com leveza né gente tão gostando das aulas quem já comprou essa apostila gente já compraram essa é a apostila de natal tá bom natal apostila nova projeto natalinho dois ó esse aqui também gente a mesma coisa dos demais custa nove e noventa ó e vem um pouquinho aqui embaixo tem segredo gente olha lá terminei agora a gente vai deixa eu tirar aqui ó ó o laço só tem agora a flor deixa eu centralizar ela aqui pra vocês não perderem nada gente ó vamos lá gente ó deixa eu mostrar aqui novamente tá bom ó a apostila de projeto natalino gente custa nove noventa já vem desse tamanho tá mesmo você imprimindo na A4 vai sair em duas páginas que você une e fica desse tamanho lindo tá gente são todos esses projetos que vem ó as aulas são gratuitas tá já postei três aulas lá no meu canal essa é a aula número 4 tá bom ó tem todas essas aulas tem guia de cores tem todos esses riscos natalino isso mesmo por apenas esse valor gente de nove e noventa não é cada um são todos eles ó tá vendo gente tá muito baratinho né gente ó olha lá essa aula já tá lá no canal quase já tem três aulas né gente quatro aulas só faltam quatro ó se você perdeu alguma tá lá no meu canal gente o nome do canal é pintando com alegria tá bom são oito lindos projetos de natal só chamar aqui nesse número no zap adiciona aí no zap por favor e chama e agora vamos aqui pra flor ah professor e agora e agora gente eu vou fazer eu iria fazer ela é eu iria fazer ela nessa cor tá iria fazer ela nessa cor mas aí eu mudei de ideia agora já deixa eu pegar aqui o meu vermelho vinho vinho vermelho falta o que gente o outro vermelho pronto vamos pintar ela na cor padrão vamos lá não tem segredo pincel pituar o pessoal chama no zap tá gente quem quiser adquirir só chamar aí tá que eu vou já atender vocês ó vermelho escarlate vermelho bem forte que você tiver aí escarlate ou tomate gente ó um segredinho ó pega essas que estão por trás e já vem jogando para cima não precisa fechar toda a parte de cima tá bom não fecha toda a parte de cima pega aqui as que estão por baixo ó eu vou puxando de baixo com o pituar ó para cima e aí a gente não fecha a parte de cima perceba que fica um pouquinho branco venho nessa outra vou fazer ela dividido assim para que vocês entendam legal vamos lá pego aqui ó puxar aqui de baixo a parte de baixo a gente fecha bem ó tá vendo e aí você joga para cima deixa só esfumadinho a parte de cima é um truquezinho para ficar mais vermelho ainda ó pego essa outra que está aqui por baixo vou pegar essa aqui vizinha e eu vou jogando para cima ó preenche bem embaixo vem jogando joguei obrigada a todos que estão compartilhando que estão curtindo Deus abençoe tá gente isso ajuda bastante às vezes um simples gesto né a gente curtir compartilhar ajuda muito olha lá última folhinha é essa aqui depois a gente faz essas outras para vocês não se atrapalhar ó eita professor que que foi isso professor e agora Jesus misericórdia vamos pegar vou pegar aqui o outro pituar menor deixa eu limpar ele bem tá gente limpa bem corvinho e você vai sombrear o que gente qual a parte aí se você tivesse pintando você iria sombrear a parte de baixo pessoal ó parte de baixo para separar para dar profundidade aqui ó separar o elemento que está embaixo do elemento que está em cima ó então você joga aqui para cima tá vendo ó vem aqui tudo que está por baixo recebe sombra ó ó ó ó ó ó ó E aí Joga para cima Perceba que já vai dando Profundidade A sombra é incrível A sombra é o que define o trabalho É a sombra Por isso que as minhas apostilas de rosas Eu sempre procuro marcar sombra Porque é a vida da pintura A sombra Obrigado gente Essa é a aula 4 Se você perdeu alguma Alguém aí perdeu alguma Vai lá no meu canal Pintando com alegria Vai estar o número Semana de Natal Aula 1 Aula 2 Aula 3 E essa também vai para lá Vermelho vivo Ou pode ser vermelho Fluorescente Pega agora o vermelho vivo E por isso que eu deixei Aquele pouquinho Gente Está vendo? Eu não deixei um pouquinho branco Porque agora eu vou encaixar Essa cor vermelha E ela vai ficar bem vermelhão Porque tem algumas brechinhas Que estavam branco Por isso que a gente deixa branco Essa parte Agora eu vou fechar Esses poros brancos Da fibra E eu venho Jogando Para dentro Olha que belezura Venho aqui Fechando as partes brancas Jogando Para dentro Venho aqui Toco aqui Vem um Simples Como se fosse folha Pessoal Não tem Esse segredo Essa pintura É super fácil Como se fossem As folhas Quem comprou Já a postila Tá gente Agora é só Pintar Espero que tenham gostado Ela está linda Vem Oito projetos Né Cesilo Que vem com guia de cores Vem a foto colorida Perdão Perdão gente Tô um pouquinho ainda Meio gripado Essa gripe em mim É só misericórdia Aqui tem sinusite Só vive Gripado Quando não é uma coisa É outra Olha aí Olha aí Agora só faltou Essas outras Mesmo processo Mesmo processo Pego aqui Vermelho escarlate Jogo Deixando um pouquinho Branco Na ponta Não é uma coisa Não é uma coisa Vamos lá. 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 Olha aí, gente. Separei uma da outra. Vou pegar agora novamente o meu pincel. Volto com a luz. E olha que lindo, né? E olha que lindo, né, gente? Guardanapo lindo desse. Não tem como não vender, né? No Natal agora. E tá na época exata de fazer também, né? Pra não fazer também cedo demais. Agora que é a época de fazer projetos natalino, né? Então, setembro, né? Então, setembro, né? Para baixo, né? Para baixo, né? Para baixo. Por isso, eu sempre deixo a pontinha vermelha, gente. Por isso, eu sempre deixo a pontinha vermelha, gente. E aí, né? E aí, né? E aí, né? E aí, né? Olha aí que linda ela ficou. Não ficou, gente? Perceba o efeito do vinho, né? Da profundidade que é a sombra. E agora, professor? Vou fazer esse miolo. Gente, esse miolo aqui. O pessoal fica complicando, complicando. Faz assim, vai assim. Gente, isso aqui não tem segredo. Pega aqui qualquer verde que você tiver escuro aí. Ó. Tô usando aqui o verde pinheiro. Cada um tem o seu método de pintar, né, gente? Eu procuro sempre estar facilitando. Porque o meu público, eu sei o público que eu tenho, gente. É um público que gosta de pintura, assim, que tem dificuldade, que tá aprendendo, né? Tá dando os primeiros passos. Então, eu procuro sempre estar tentando uma metodologia mais fácil, mais explicada. Ó. Agora, vou pegar verde folha. Ou pode ser até esse. Vou com esse próprio verde que o iu. Pode ser o verdinho folha. Ó, gente, ó. Cabeça do pincel. A ponta do pincel, ó. Você vê. Gente, olha se tem segredo. Pituar. É um pincel pituar. Eu dou algumas batidinhas. Já tá quase pronto. Eu ainda quero deixar mais bonita a minha pintura. Eu vou dar mais batidinha com o vermelho, com o amarelo. Limão. Gente, chama lá. Agora tá terminando a live. Então, chama no zap. Que eu já vou te atender. E você adquirir essa postila linda de Natal. R$ 9,99. Tá, gente? Vem esses oito gráficos. Tem todas as aulas. E ainda tem guia de cores, tá? A postila tá linda. Vem nesse tamanho. Tem ele pequeno. Vem ele grande. Tá uma belezura. E você, de qualquer lugar aí, né? Pode adquirir. Ó. Dou mais algumas batidinhas com o amarelo. Limão. E, gente. Terminamos aí, ó. O que é que eu vou fazer aqui? Como eu não usei branco. Vamos usar um pouquinho do branco, gente. Pra ele não ficar brigando com a gente, né? A gente usou bem pouquinho, ó. Pego aqui branquinho. E você vem, ó. Uma. Duas. E três. E quatro. Uma. Duas. Três. Só apertando. Não faz mais que isso. Uma. E duas. E três. E quatro. Uma. Duas. Três. Quatro. Pronto. Só é isso aí. E pronto. Pintura facilitadíssima para vocês, gente. Vocês gostaram? Viram aí a profundidade? Profundidade de laço. Gostaram, né, gente? Pessoal, não esquece de, antes de dormir, orar a Deus por mim. Tá? Me apresentar a Deus em minhas humildes orações. Eu lembrarei de todos vós. Tá bom? Fiquem todos na santa paz de Deus. Que Deus abençoe a todos.